Resta-nos, enfim, uma última forma de tratamento de dissonância que nós ouvimos e que na sua forma mais simples é antiga já na época de palestrina mas tem um uso bastante frequente acontece sempre sobre uma breve ou duas semibreves que têm a mesma altura equivalem por uma breve, como no exemplo de palestrina que a gente vê e ela é uma mínima que forma uma terça com essa breve que sobe para uma semibreve que é a quarta essa quarta é dissonante ela desce com o mesmo ritmo da cláusula para uma outra terça ela sobe mais uma vez para a nota que formava a quarta só que dessa segunda vez ela é consonante então dá essa impressão de um retardo sendo resolvido então agora nós podemos começar a fazer um moteto com uma voz livre sobre um canto firme nós vamos tomar um gregoriano adiuro vos fili Jerusalem que é um trecho do canto de Salomônico do qual existe um moteto a cinco vozes por palestrina e vamos compor uma segunda voz uma voz livre sobre esse canto firme adiuro vos fili Jerusalém adiuro vos fili Jerusalém a primeira constatação a ser feita é que essa frase se divide em duas partes com uma repetição e como tal eu devo imaginar também que o moteto vai ter ao menos duas frases na voz livre é natural também que eu pense em começar com uma imitação do intípide a primeira tentativa que parece mais óbvia mas é mais difícil é começar essa imitação depois do baixo contínuo aqui como se vê a gente gera uma quinta direta logo de início repare que em geral a solução daquele exemplo de Orlando de Laços que nós vimos de começar a voz livre antes do canto firme é mais fácil e mais eficiente o passo seguinte é iniciar o contraponto sobre esse intípide imitado reparem que aqui eu fiz um cruzamento das vozes a voz do soprano desce abaixo da voz do alto quando vocês ouvem vocês percebem que há uma perda da presença da voz do soprano que não fica mal porque é o fim da palavra e depois o ideal é seguir como havia um salto da voz do alto do lá para o fá seguir também com um salto para cima da voz do soprano repare que o ideal sempre é que os saltos não ocorram simultaneamente mas uma voz salte imediatamente antes ou imediatamente depois da outra como a voz em contraponto livre tem mais notas para pôr texto aqui eu repeti a palavra filha filha e aproveitei para fazer coincidir o fim da segunda vez da palavra filha com a palavra filha do canto firme por um retado no meio preste atenção também que aquele sol assinalado aquela semínima sol é a primeira semínima que se segue por um movimento descendente a uma nota de valor mais longo do que ela ou seja ela pode ser dissonante de fato aqui ela é uma segunda dissonante mas o lá que vem antes rouba o acento dessa nota essa nota na verdade não tem acento ela participa da ornamentação desse primeiro retardo de quarta em terça que conclui essa primeira semifrase O fim dessa primeira frase tem a palavra Jerusalém eu fiz uma série de retardos note que cada um deles com uma ornamentação diferente o primeiro retardo é de quarta em terça sem ornamentação o segundo eu tenho uma ornamentação da resolução em fá sol fá fá resolução em fá ele vai servir de preparação para um retardo de segunda e uníssono como eu disse o retardo de segunda e uníssono é possível se houver uma ornamentação e de fato eu fiz essas duas cocheias mi, ré, mi com ornamentação então o retardo sucessivo já ocorreu um cruzamento porque o retardo de segundo e uníssono leva ao cruzamento das vozes então mi já é a voz mais grave de forma que ele faz um retardo que resolve na terça em ré é um retardo na voz de baixo apesar de estar escrito no soprano ele está embaixo do alto e as duas chegam juntos a sílaba lem que conclui a primeira frase é um retardo a primeira frase é um retardo a primeira frase No caso da segunda frase, teria sido possível começar com o intípede antes do fim da primeira frase do canto firme ou depois. De fato, como nós havíamos trazido a primeira frase até um fim coincidente, continuaremos dali. Em seguida, se faz o contraponto sobre o intípede na segunda voz, na voz do canto firme, e se constrói a frase inteira, ou a grande parte da frase. No caso, eu resolvi fazer mais uma vez uma série de retardos com diferentes ornamentações. Três retardos consecutivos de quarta, que resolve em terça, seguido por um retardo de sétima, que resolve em sexta. Como a penúltima nota do canto firme é uma breve, só nos resta fazer, no contraponto livre, um retardo por bordadura de quarta, que resolve em terça, como expliquei no início dessa conversa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.